Casa Cor 2024 na suíte na Avona, um ambiente lindíssimo do escritório SKF Arquitetura. Eu tô aqui com o João Vitor, que é sócio da Tauana, que hoje não está presente. Mas tudo isso aqui foi concebido, o conceito vocês fizeram juntos. Sim, a quatro mãos, o conceito do quarto. Essa suíte é a suíte 60+, e a gente quis trazer um conceito de atemporalidade. Então, utilizamos o material travertino na Avona, italiano, que é um travertino que está com a gente desde o tempo de Cristo. A madeira, a gente usou muita madeira também, que é algo atemporal. Foi um projeto muito diferente, né? Foi todo desenhado pela Tauana e pelo João, e foi algo desafiador pra gente. Foi muito bacana estar executando e podendo fazer parte também desse ambiente, né? Que é o Navona. É, a gente trabalhou aqui com o MDF revestido. Seria a melamina, essa face. Não é a madeira natural. Parece uma lâmina natural, mas não é. Mas ela é tão perfeita que traz essa sensação. A gente vê que realmente, ao mesmo tempo que vocês trazem uma pegada moderna, a gente sente que é um quarto que tem isso, ele tem muito conforto, tem aconchego. A madeira traz isso? O que é que traz esse aconchego pra esse ambiente? Eu acho que é uma composição de itens, né? A decoração também, a madeira clara. A gente não quis utilizar uma madeira muito escura, porque é um quarto para ser confortável, para ser um local de descanso. Então, os tons claros do travertino com o tom claro da madeira, alinhado também à iluminação, que tá uma iluminação super confortável. E como nós fizemos toda a automatização, a gente consegue criar cenas. Então, a gente consegue deixar mais aconchegante ainda. Maravilhoso. Essa estante que vocês montaram, o interessante é que vocês fizeram de uma estante uma obra de arte, né? Porque você vê... Vocês que desenharam... Foi toda desenhada pelo escritório. A gente quis trazer esses formatos mais sinuosos, mais orgânicos, pra sair um pouco do óbvio, né? Daquela coisa quadradona. Inclusive, a gente utilizou uma chapa super fina de madeira, 15 milímetros, pra dar essa sensação minimalista, pra não pesar tanto. Então, as chapas são super fininhas pra dar essa sensação que está flutuando. Gente, é realmente. Eu vejo que tem muitos objetos de obra, que eu achei muito bacana, que a gente tá num ambiente que vocês já trouxeram, né? A decoração. Mas acaba que quando a gente vai fazer um ambiente da gente, a gente tem muita coisa que te remete a uma viagem, a um objeto, são memórias afetivas que você tem em objetos. E uma proposta dessa, você traz todas as possibilidades, assim, pro cliente poder usar tudo que ele tem. Tudo que ele tem. E no nosso ambiente, o que a gente quis buscar foram elementos mais transparentes, em tonalidades claras, pra também trazer o conforto. Então, se você reparar, toda a nossa decoração tá seguindo essa proposta minimalista. Agora, aqui atrás de você, eu vi que você compôs um jardim com um charabi, uma cortina. Fala desse cantinho, que ficou muito charmoso também. Ah, esse cantinho pro quarto. Porque um quarto, ele tem que ser aconchegante. Então, a gente quis trazer a vegetação pra criar um conforto mesmo, pra trazer um pouco de natureza no interno. O mucharabi, a gente fez o corte automatizado. Então, a gente tem uma máquina na empresa que faz toda essa parte do corte automatizado. Então, a gente consegue ter a simetria de todos os quadradinhos, pra fazer todos exatamente iguais e do mesmo tamanho. João Vitor, e esse travertino, como é que você fez? Porque a sensação que a gente tem aqui é uma pedra bruta. E é bruta mesmo. É a pedra natural, é dessa forma que ela é extraída da pedreira. Com essas formas orgânicas naturais. E aí, a própria marmoraria, quando vai vender, ela faz o corte e faz o polimento das laterais. Só que eu fui numa distribuidora, eu queria ver exatamente a forma como ela chegava no Brasil, pra utilizar esse formato natural dela. Gente, essa ideia foi sensacional. E você colocou uma iluminação atrás, que ressaltou ainda esse corte. Parece que você desenhou ela. Sim, com certeza. A gente fez o teste sem. Tava lindo, mas a iluminação deu a cerejinha do bolo. Bom, a gente vê que o quarto, ele tem assim, uma sincronia de cores, de tons. A paleta é maravilhosa. E essa cama? Essa cama é linda. E eu noto que me parece que é do mesmo tom da estante, dos painéis. É isso ou é uma impressão? É isso mesmo. Tudo foi desenhado pelo nosso escritório. A cama, a estante, os painéis. E a gente quis utilizar esse mesmo tom também por aquela questão de não pesar o ambiente. A cama, ela tem uma base recuada, como vocês podem notar, que parece que ela flutua. Ela é uma cama um pouco mais baixa e com LED embaixo para dar essa sensação que flutua. Quer dizer que a marcenaria, que foi seu fornecedor aqui, fez, além dos painéis da estante que vocês desenharam, fez também os móveis. Os móveis. Essa cama ficou impecável. A gente acompanhou, assim, juntinho com eles. A gente ia até a marcenaria. Nós desenhamos e eles executaram. A cama foi toda produzida à mão. A gente teve o acompanhamento dos arquitetos, da Tauano e do João, e a gente foi fazendo todos os cortes ali na hora. Então, o marceneiro pegou, foi fazendo o corte ali em 45, a gente foi achando a angulação ideal para poder fazer toda essa borda. E na parte de baixo, a gente tem um recuo do pé, que é o que dá a sensação da cama ser flutuante. Aliado a isso, a gente utilizou o LED, a iluminação em LED, para passar um efeito mais de relevo para essa parte, de ressalto. Para nós, da Malta, foi um prazer fazer esse ambiente, em conjunto com o pessoal da SKF. Então, ver tudo isso pronto, montado, não tem palavras para descrever isso. João Vitor, você está de parabéns. Um beijo para a Tauana, que não está aqui hoje, mas que também faz parte desse projeto. Projeto maravilhoso. Mais uma vez, vocês arrasaram. Obrigado, Lelinha. Obrigado mesmo. Lindo. É isso aí, gente. É Casa Cor 2024 para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí